E o Esporte Clube Carmelitano perdeu em casa para o Agroterra Coró. Confira. Segunda rodada de Copa Amapá. Hoje, Carmelitano enfrenta o time do Agroterra Coró. Os dois times vêm de vitória na primeira rodada. Carmelitano ganhou de 1x0 em Indianópolis. O Agroterra ganhou de 1x0 do time de Dourado Quara. Hoje, segunda rodada, quem ganhar assume a liderança. Você vai acompanhar tudo com a gente. Nós pegamos uma equipe bem cascuda, uma equipe que sabe disputar esse tipo de torneio. Então, nós temos que estar bem atentos. Uma estreia em casa sempre é boa, ainda mais aqui no Santa Rita, que há muito tempo a gente não joga. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essa chave é muito complicada, uma chave muito pesada, onde você não pode deixar os pontos em casa se escaparem. Então, se a gente conseguir uma vitória hoje aqui, eu acho que a gente consegue ter uma gordurinha com a vitória que a gente teve fora de casa. Jogar fora de casa sempre é mais complicado, ainda mais com um time que vem de uma vitória também fora de casa. É um time muito rápido, um time que a gente já conhece bem os jogadores. Mas a gente vem preparado para esse jogo aí, com expectativa de poder conseguir os três pontos. Logo no início da partida, o técnico Léo Reis teve que fazer uma substituição. Diogo entra no lugar de Charlinho, que sofreu uma lesão no calcanhar. Na sequência, a Groterra assusta em uma cobrança de falta. O Camilitano tentou nessa cobrança de falta com Diogo e Daniel fez uma grande defesa. Em seguida, a Groterra chega com perigo, marca, mas o juiz anula. Não demorou muito e o Agroterra Coró chegou ao gol com o Fábio, após a bola levantada pela direita. O Camilitano tentou em uma cobrança de falta com o Gamarra e a bola explode na trave. Dois minutos depois, o Agroterra chega ao segundo gol. Após bela jogada, a bola é lançada na área e Ramírez aproveita a chance e marca. O Camilitano ainda tentou, mas não conseguiu chegar ao gol. Na volta do intervalo, o Agroterra começou pressionando e, aos cinco minutos, um erro da defesa do Camilitano quase termina com o gol do adversário. O gol veio aos nove minutos, em um contra-ataque fatal. Fábio faz o terceiro do Agroterra Coró. Aos dez minutos, o Camilitano tem ótima chance com o Pipoca, mas ele chuta para fora. E, aos dezoito minutos, o Pipoca briga pela bola, cruza para Diogo completar e marcar o gol. Fim de jogo aqui no estádio Joaquim Costa. Torcedor carmelitano não ficou satisfeito hoje. O esporte carmelitano que vinha de vitória fora de casa acabou surpreendido pelo time do Agroterra Coromandel. Foi derrotado por 3x1. Agora vai ter que buscar na terceira rodada fora de casa contra Badia a reabilitação do campeonato. Com todo o respeito, a equipe deles fizeram o resultado, estão de parabéns pelos três pontos, mas a total responsabilidade é nossa. Eles jogaram o nosso erro e hoje a gente foi muito abaixo, muito abaixo mesmo. Tentamos corrigir, acabamos tomando o terceiro gol no contra-ataque. Mas é assim, o futebol vai vencer aquele que errar menos. Hoje a nossa equipe errou bastante, a gente tem consciência disso. Não podemos perder ponto fora de casa. Quem viu a nossa equipe jogar em Dianópolis e viu a mesma equipe que hoje, não acredita. Como eu falei, não nos merecendo, eles fizeram o resultado. Mas a gente tem que se cobrar, tem que botar a cabeça no lugar. Que se quiser classificar, não podemos dar uns vacilhos desses. Então agora, pensar durante a semana, aquilo que foi feito hoje, apagar. Porque acho que não dá para tirar nada de bom hoje, mas também não dá tempo. Semana que vem já tem um jogo lá em Abadia, vamos ter que buscar fora para tentar recuperar esses pontos aqui dentro de casa. O primeiro tempo, o time deles foi bem superior ao nosso. Eles conseguiram fazer 2x0 e fizemos umas mudanças no intervalo. Conseguimos igualar o jogo, mas não concretizamos em gol. Que precisava fazer mais gols para virar o jogo. Mas é o segundo jogo, estamos acertando o time. Acho que agora para o terceiro jogo já vai o time mais compactado, o time mais certo para o jogo. E buscar mais 6 pontos, mais 3 pontos, a gente terá os 6 pontos. Fábio, artilheiro da tarde, né? 3 pontos, 3 pontos para o Agroterra. Graças a Deus, Deus vem me iluminando cada dia mais, me abençoando. E hoje eu pude fazer uma boa partida, ajudar a minha equipe com 2 gols e 1 passe. E também nossa equipe está encaixando, né? O primeiro jogo da estreia foi um nervosismo grande. E agora no segundo jogo deu para ver que o nosso time está começando a entrosar, encaixar as peças. E se Deus quiser agora, daqui para frente, o nosso time vai engrenar e vai sair com mais vitória agora. Primeiramente agradecer a Deus pela partida que a gente fizemos. Desde o começo, a gente veio com o intuito de jogar para ganhar. Porque sabemos que jogar aqui contra o Militano é difícil demais. Mas graças a Deus deu tudo certo. Corremos até o final aí e podemos sair com essa vitória aí.